E hoje a sessão ordinária na Câmara de Vereadores de João Pessoa teve o ritmo acelerado. Vereadores votaram uma sequência de projetos para limpar as pautas pendentes e cumprirem as metas da Casa. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025, também foi apreciada. Antes do recesso parlamentar, os vereadores participaram de uma sessão com pauta extensa. Projetos incluindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias que precisavam ser votados devido ao prazo até sem muita apreciação. Votação da LDO, ainda mais vários outros projetos do Executivo que entraram, inflaram muito a pauta. A gente termina sem entender bem e compreender bem o que está sendo, inclusive, remanejado de recursos para as secretarias. E esse repasso de recursos é importante, a gente está perto, fiscalizando, observando. Então, isso termina, de fato, atrapalhando muito o andamento do legislador, do vereador aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Plenário cheio, assuntos sendo debatidos de forma rápida e pouco tempo para votação. Este foi o cenário desta terça-feira no Parlamento Municipal. Antes de entrar em discussão, a LDO, principal tema do dia, algumas matérias foram aprovadas. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias estabelece prioridades e metas da gestão municipal para o exercício financeiro de 2025. Eu não vou estar apressando pautas para poder votar a LDO. Eu quero ver cada matéria que está sendo colocada. Eu vou discutir matéria por matéria. O que a gente vai continuar fazendo é tentar acelerar os trabalhos, mas com a responsabilidade de analisar matéria por matéria, para que não seja passado nada aqui sem a sociedade tomar conhecimento. O relator do projeto é o vereador Damásio Franca. A LDO já está madura para votação. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião da Comissão de Finanças e Orçamento de forma remota, onde teve a presença dos sete membros, dos sete parlamentares, e foi aprovada por unanimidade.